A poupança das famílias europeias engordou sem surpresa durante os dois meses de confinamento que bloquearam a Europa. Em Portugal, o total de depósitos nos bancos em maio chegou quase aos 160 mil milhões de euros. Para o Banco Central Europeu, além de estarem recidas em casa sem poder gastar, também o receio pelo futuro motivou pés de meia nas famílias. Entre fevereiro e maio, as poupanças na Europa chegaram aos 7,3 bilhões de euros, um recorde. Se olharmos apenas à zona euro, o aumento foi superior a 135% entre março e abril, o período de maior impacto da pandemia. A presidenta do BCE prevê que a crise económica vai agravar o nível de dívida tanto de países como das empresas. Christine Lagarde avisou que o impacto será pior nos países e nas pessoas mais vulneráveis, um aviso que Portugal, por exemplo, deve ter em conta. A própria retoma económica vai ser contida, acrescentou Lagarde, porque em vez de gastar como antes, as famílias estão também a tentar precaver o futuro e alguns negócios, como o do turismo, vão sofrer danos muito fortes. O BCE espera, por isso, uma profunda recessão da zona euro este ano, tendo já reforçado o programa de compra de ativos de emergência devido à pandemia, com mais 600 mil milhões de euros.